Eu entrei na praça, logo depois os caras vão entrar. Baú, baú. Pura coincidência. Baú. Fechei meu pedido, graças a Deus. Vai estar tudo. Eles vão passar vergonha aí, velho. Baú. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br. Vem para o rei. Vem para o rei. Obrigado.